E aí clã, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Jazz, galera, trazendo mais um vídeo pra vocês de OnCyuman, tá? Hoje a gente vai fazer o Silo de Contenção 08 no Difícil, tá? Pra gente poder pegar esse Deviantezinho aqui, ó Pra gente poder pegar o Espírito de Inverno, pra quem quiser farmar esse Deviante aqui A gente tem que farmar nessa DG, tá? E aí você escolhe o nível que você quer ir Ele dropa tanto no Normal quanto no Difícil e provavelmente no Pro também Eu vou no Difícil pra ver se ele vem num nível um pouco maior, tá? Então fica aí a escolha de vocês Lembrando que eu faço live todos os dias na Twitch Pra quem quiser me seguir, por favor sigam Venham conversar comigo lá na Twitch pra ver eu jogando OnCyuman, entre outros jogos Vai ser muito divertido e eu vou agradecer muito se vocês forem lá, tá bom? Tamo junto e vambora, vamos pegar esse Deviante aqui Gente, basicamente nessa parte aqui Só pra quem ainda não fez e quem não sabe fazer Você tem que pegar essas bolotinhas de tinta aqui, tá? E você tem que pintar essas partes que estão em partes transparentes, tá? E assim que você pintar, você pode subir a escada até lá em cima Que vai ter uma passagem secreta pra você poder Pra você poder prosseguir o caminho, tá? Aqui também, nessa parte tem alguns lugares pra você tá pintando Então tem que pintar ali também, tá? Eu acho que normalmente aqui sempre tá pedindo pra pintar também Vamos jogar aqui pra ver Exato Daí a gente volta pra cá Pega mais tinta aqui e joga lá em cima, ó Ali tem também Aqui também tem, ó Vamos pegar esse e vamos levar pra cá Porque aqui também ainda tem lugar pra pintar, tá? Eu não sei se necessariamente a gente precisa pintar tudo Corretamente Normalmente eu sempre pinto Porque daí eu evito de ficar tendo que voltar aqui toda hora Tá ligado? Basicamente E aí pintamos Não se esqueça de pegar os baús Porque aqui tem dois baús, tá? E aqui é a passagem secreta, tá? Toda vez que você chega nessa parte aqui Que você consegue derrotar o Elite que tem aqui Você vai ter uma chance de dropar um Deviante Então fica ligado depois que você matar esse Elite Porque pode ser que drope um Deviante ali, tá? Gente Finalmente conseguimos dropar ele aqui O Espírito de Inverno Nível 3, tá? Infelizmente veio nível 3 Eu queria que ele tivesse vindo num nível maior Mas tudo bem Eu tive que fazer essa DG aqui 5 vezes Pra poder dropar ele, tá? Dropei ele agora na quinta vez A minha arma tá praticamente quebrada Minhas armaduras estão praticamente todas quebradas Mas a gente conseguiu dropar ele, tá? Então se por acaso você fizer a primeira e não dropar Fica aí ciente Eu, na minha quinta vez Eu consegui dropar ele, tá? Então continue tentando até ele dropar, tá? E aí o meu aqui Ele veio nível 3, 3, 3 E ele veio com Dores de Crescimento e Rei do Poder, tá? Rei do Poder aqui deve ser muito bom Eu não sei exatamente o que que faz isso Mas a gente vai conferir agora, tá? Bom galera, já tô com ele sincronizado aqui Como vocês podem ver, tá? E o Rei do Poder ele sincroniza A sincronização com ele Aumenta a carga máxima em mais 25 E reduz a velocidade de movimento em 5% Que não é bom Pra falar a verdade, não é nada bom E tem aqui o Dores de Crescimento 2 Que aumenta o poder de mutação máxima em 40% Mas reduz a velocidade de recuperação de humor em 5% Esse daqui é legal Mas, né? A parte boa é que a gente pegou mais esses dois olhinhos aqui, né? Que é a característica de mutação dele Então a gente tem dois Que no caso são esses dois aqui E ele veio 3, 3, tá? O que eu tava usando anteriormente era 3, 2 Então ele já tá melhor do que o meu anterior Mas, de qualquer maneira, gente Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários Se vocês já pegaram algum De nível maior que 3 aqui nos comentários Que eu quero saber se vocês já pegaram, tá? Deixa um likezinho Se inscreve no canal que é muito importante Nos vemos no próximo vídeo Então, tamo junto E é nóis Falouço Tchau 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 Tchau